Oi, oi! Dominique Góes, Força Azul. Eu estou aqui dando uma relaxada. Hoje é feriado. E é bom a gente descansar um pouco. Eu estava até agora no computador fazendo um monte de coisa, mexendo na loja, fazendo... Nossa, muita coisa mesmo. E é cansativo e a gente tem que dar uma descansada, uma relaxada. O povo está tudo aqui fora e eu estava lá grudada no meu vício no computador, em todas as coisas que eu gosto de fazer. Mas é muito interessante. O pessoal está com uma festa ali. Vou mostrar para vocês aqui. Olha aqui a piscina. Logo, logo eles vão liberar. Legal, né? Então, para vocês verem. Olha que legal. É muito lindo aqui o condomínio. E eu fico muito feliz. Também de estar aqui falando com vocês. Porque a gente precisa dar uma pausa e ver realmente muitas coisas. Dar uma olhada. Eu dei uma organizada na casa. E resolvi sair um pouco aqui. Está tão gostoso. O céu está tão lindo. Olha lá como é que está o céu. Gente, isso aqui é maravilhoso. Está lindo. Um ótimo dia para vocês. E que vocês tenham uma ótima semana. Eu venho avisar aqui para vocês que amanhã tem live no Facebook. Quarta-feira... Não. Amanhã tem live no Instagram. Quarta-feira no Facebook. E quinta-feira no YouTube. Eu vou fazer lives de cura relacionado e trazendo a energia do xamanismo, dos animais de poder, do tambor xamânico. E cada live eu quero convidar alguém para participar, para a gente poder, através da minha pessoa e da outra, levar essa cura para as outras pessoas que estão precisando. Ok? Um beijo no coração. Tchau. 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 Tchau.